O calçadão central ficou lotado. Milhares de pessoas participaram do início da programação do Natal Encantado em Francisco Beltrão. O coral municipal abriu a noite com interpretações natalinas. Depois a solenidade de abertura com diversas autoridades e a coordenação do Natal Beltronense. Um feliz Natal, que Deus nos abençoe e festa porque vocês merecem. E enfim, o momento mais aguardado da noite, a chegada do Papai Noel. Com a chegada do Bom Velhinho, acendimento das luzes, da decoração de Natal, a praça recebeu a vila do Papai Noel com casas construídas artesanalmente e um trabalho que iniciou em Canela, no Rio Grande do Sul. Cada uma traduz o espírito lúdico do Natal a partir de referências e inspirações buscadas em pesquisas históricas. Durante todas as noites, a praça contará com diversas atrações, inclusive no espaço coberto do calçadão, que terão diversos shows até o Natal. Todas as noites, na cobertura da praça, um show regional, um show local, nossos artistas se apresentando. É um momento de festa, um momento de confraternização, não esquecendo que Natal é partilha, Natal é esse respeito, essa religiosidade, esse espírito natalino de união e de confraternização. E claro, a festa para as nossas crianças. E para encerrar a programação da noite, o show Ângeles com o grupo Dart Multiarte, de Canela, no Rio Grande do Sul. Música